Vamos voltar para São Paulo para falar sobre a tal da Cracolândia. A gente evita, né, Sheila, considerar uma região da cidade, porque não pode, isso não pode acontecer. Essa classificação a uma região da cidade como Cracolândia não pode existir. Mas, infelizmente, é o que a gente tem visto. São três meses na região central, em algumas ruas da região central. E um crescimento nesses três meses, Lucas Josino, do número de pessoas que estão nesse fluxo, no chamado fluxo ali, nas cenas abertas de uso de Crac. Bom dia para você. E um crescimento considerável, né, Carla? Bom dia para você também, para a Sheila, para todos os nossos ouvintes. Quase 40% nesses três meses. O governo do estado e a prefeitura divulgam sempre o número de dependentes químicos que faz parte do chamado fluxo, né, o grupo de usuários de Crac na região central da cidade de São Paulo. Esse número, no mês de maio, era de aproximadamente 800 pessoas e agora subiu para 1.100. Para ser exato, 38% de crescimento nesse período. Faz tempo que a gente não via um crescimento nesse período de três meses tão elevado como agora. São vários fatores que levaram a isso, segundo a própria prefeitura. O número de traficantes que cresceu consideravelmente também nesse período, e muitos confrontos com a polícia militar, muita troca de ruas, né, os dependentes químicos estão se movendo de um lugar para o outro. Isso também facilitou que os grupos se unissem e ficassem juntos. Então, são 1.100 dependentes na região da Cracolândia, é um número alto, né. Esse número varia durante o dia, durante a noite. Geralmente, no fim de semana, tem mais gente, pessoas que saem de outros pontos e vão para a Cracolândia. Isso é bastante normal também. Então, cresce esse número de 1.100. Mas essa é uma média nos dias e nas noites durante as últimas semanas aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura nos disse que quer ampliar o número de vagas para atendimentos médicos para essas pessoas e também expandir os programas sociais de assistência para tentar salvar mais gente desse fundo do poço que é a Cracolândia. Carla e Sheila. Lucas, ontem nós falávamos por aqui sobre a possibilidade de esse fluxo ser transferido, ser encaminhado pelos agentes de segurança até outro ponto da cidade, onde menos pessoas circulem, né, pontos mais vazios da cidade de São Paulo. Você tem alguma novidade nesse sentido? Que ponto seria esse? Porque ontem nós estivemos apurando isso, né, Sheila? Inclusive com a Associação de Moradores de Campos Elíseos, que é um bairro bem afetado na região central da cidade. Prefeitura, por enquanto, não diz nada. Você tem alguma novidade nesse sentido? Esse endereço ainda é tratado com bastante... É muito embaixo dos panos, né, Carla? Tem muito sigilo nesse endereço, mas hoje vai ter uma reunião, mais uma, do Comitê de Segurança e também de Saúde da cidade de São Paulo, que envolve várias secretarias e eles tratam sobre a Cracolândia. E nessa reunião, pelo que eu apurei, eles vão definir qual vai ser o endereço. Claro que eu vou tentar arrancar das fontes, as mais certas possíveis, qual vai ser esse novo local da Cracolândia, mas estou apurando sim. A Prefeitura, nos microfones, quando o microfone está ligado, quando a gente diz, né, afirma que não quer mudar o fluxo de lugar, que quem, na verdade, sai de um canto para o outro são os próprios dependentes químicos que têm vida própria. Mas, pelo que a gente apurou, eles têm uma intenção de colocar os dependentes químicos em outro lugar, sim. Zé, a gente vai ter de acompanhar, porque essa decisão da Prefeitura pressupõe, como disse o próprio Josino, que a Prefeitura tem controle sobre o fluxo, quando, na verdade, já mostrou que não tem esse controle. O fluxo e esse grupo de pessoas se movimentam de acordo com as necessidades e de acordo com a chegada dos guardas civis metropolitanos, que avançam para liberar determinada rua para o comércio abrir, aí eles saem de lá, vão para um outro lugar, os guardas civis vão para esse outro lugar, eles avançam, saem de lá, vão para outro, e as concentrações vão mudando um pouco de lugar, mas tudo ali na região central de São Paulo. O fluxo, como disse Josino, tem vida própria, né? Como é que será esse controle e realocar isso numa parte da cidade? E qual parte é essa do centro de São Paulo? Uma parte do centro em que não há comércio funcionando e pessoas circulando? É muito difícil de você encontrar. E qual é a exata intenção da Prefeitura ao fazer isso? Abordagens mais dirigidas, mais direcionadas a esse grupo aglomerado? Diferentemente do que fazia antes, porque a estratégia anterior era do espalhamento? A Prefeitura espalhou a Cracolândia por diferentes pontos, porque entendeu que assim a abordagem seria mais fácil em grupos menores. Agora, nos parece ser algo que vai na contramão, de aglomerar tudo de novo para fazer abordagem a esses usuários de drogas, e então conseguir direcioná-los para um tratamento. A gente vai ter de acompanhar, quem sabe hoje ainda teremos a divulgação de qual lugar vai ser esse. O Estevam, nosso ouvinte, bem rapidinho, viu Josino, do Rio de Janeiro, ele diz, olha, parece ser algo óbvio, porque é que ao invés de combater os usuários de Crac, não se combate o tráfico de drogas nessa região. É algo óbvio, que a gente sabe que deveria ser feito, mas por que será que não acontece, né? Enfim, fica a dúvida aqui. Lucas, bom trabalho para você, até mais. Obrigado para vocês também, uma ótima terça. Valeu, Josino.